Música 14 de novembro marca o dia mundial do diabetes, uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas. A Alerj realizou nesta terça-feira seminários sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento contínuo para os pacientes. Considerado uma epidemia pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o diabetes crônico afeta aproximadamente 472 mil pessoas no Rio, o que equivale a 7% da população do município. Ir ao médico pelo menos uma vez ao ano ajuda a prevenir a doença. É uma doença muito perigosa, porque a gente tem uma perspectiva muito ruim diante dessa doença. O cenário é que até 2045, para mais de 700 milhões de pessoas, possam ter essa doença. Então, a gente está fazendo esse alerta, esse seminário, que é uma honra eu estar aqui participando, aprendendo também, porque eu confesso que eu desconhecia muito o assunto, até ter um amigo na família que é podólogo, e eu sempre falei, ah, podologia, estética de pé, e quando na verdade é uma questão muito da saúde, né, que muita gente tem um preconceito sobre a podologia. E hoje a gente faz esse alerta também sobre esse início dessa doença, que ocasiona no pé a importância da podologia. Às vezes não é só uma unha encravada que faz a gente despertar e descobrir essa doença. A enfermeira Regina Gonçalves é graduada pela UFRJ, especialista em dermatologia, também é podóloga. Ela chama a atenção das pessoas que são sedentárias a terem cuidado com a alimentação, um dos fatores de risco para o diabetes. A prática de exercícios físicos, a alimentação saudável e equilibrada, procurar qualquer agente médico, agente de saúde, no aparecimento de qualquer sintoma, né, e aí a gente fica atento aos sintomas, né, os sintomas que a gente tem do diabetes, né, fome excessiva, né, que é a polifagia, sede excessiva, urina aumentada, às vezes a pessoa está urinando, percebe uma urina que está espumando, né, é um dos fatores, infecções frequentes, infecções micóticas, infecções de pele, né, de unha, problemas de visão, né, essas são alguns dos sintomas, né, emagrecimento, né, ou às vezes a pessoa está engordando demais, são alguns dos sintomas que podem estar deixando a pessoa atenta, que ela pode ter o risco de estar desenvolvendo ali um diabetes. O Estado do Rio é o primeiro da Federação a ter a lei da hemoglobina glicada, a iniciativa do deputado Samuel Malafaia, que obriga os laboratórios de análises clínicas a informarem a Secretaria Estadual de Saúde quando algum paciente apresenta alteração no exame. A hemoglobina glicada, ela representa com alta definição o risco e a qualidade do tratamento do diabetes, ou seja, se esse valor da hemoglobina glicada é baixo, tá, significa que a pessoa está começando a ficar com diabetes. Se ele for moderado, mostra que essa pessoa está com diabetes bem tratado. Se o valor da hemoglobina glicada for elevada, mostra que essa pessoa está com diabetes mal controlada. A podologia pode prevenir em 70% as amputações das pernas das pessoas que têm diabetes. Essa informação foi divulgada pelo doutor Adilson Maris, com experiência de mais de 40 anos. Formado em medicina pela UERJ e professor na área, ele citou a importância de se regulamentar a profissão de podoterapeuta. Se nós conseguimos conscientizar a população como um todo, e em particular os pacientes diabéticos, conseguimos identificá-los nas unidades básicas de saúde, nós temos meios para fazermos isso, na CSF, nas clínicas da família, nós poderemos prevenir, sim, a partir daí, essas lesões. E o podólogo, ele é a essência disso, porque ele sabe cuidar dos pés melhor que qualquer um. Ele foi treinado para isso. Ele não tem nada a ver com manicure e pedicure. O podólogo é um profissional especializado, muito bem qualificado, que consegue identificar, não só lidar com a questão estética, a gente não lida com estética, ele lida com a saúde dos pés. O trabalho do podólogo a nível multidisciplinar é fundamental, porque tem a consulta médica, passa para o podólogo e ele vai checar todos os pontos do pé para verificar se tem alguma anomalia, alguma podopatia necessária de tratamento e até orientar esse paciente no seu dia a dia.